Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla. Caramba, quantos vídeos hoje, né? Pois é. Galera, nós estamos na busca, na caça, na sede, na ânsia pelo traje dos ocultos. Esse traje especial em Assassin's Creed Valhalla, que você não encontra em outro lugar que não seja nas sedes abandonadas pelos ocultos 400 anos antes da época em que o jogo se passa. Quem não viu os vídeos anteriores, corre lá, dá uma espiada, vale muito a pena. Obviamente, você tem que olhar pra que você consiga todas as peças e se você já viu, sabe que este é o último, né? Estamos aqui à procura da última sede. Eu acredito que tenha encontrado. Não é certeza. Por quê, galera? É o seguinte. Aqui, ó, nós estamos em York, tá? Nessa região aqui, ó, Yorkshire, na cidade de York. Peguei todos os trajes que estavam aqui, menos esse, porque esse tá subterrâneo e eu não acho de jeito nenhum. Acontece que é o seguinte, pessoal. Bem aqui, do lado dele, tinha um daqueles papéis de tatuagem que a gente vai seguindo, né? E vai fazendo, vai seguindo até poder coletar ele, né? E assim, depois, poder ir lá no assentamento fazer uma tatuagem nova. Eu vim seguindo, cara, e quando terminou, foi bem nesse lugar. Ele parou nesse lugar, eu peguei ele e quando eu olhei pra baixo, tinha esse buraco, cara. Na verdade, ele tava tampado, né? Com várias madeiras, mas quem tá jogando já tá ligado que é quebrável, né? Então eu quebrei e tô vendo que é subterrâneo. Então não sei. Eu acredito que aqui seja o caminho pra que eu possa alcançar o traje que tá lá na frente. E não faz nenhum sentido se não for o traje que a gente tá procurando, né? Se não for a sede, na verdade. Bora lá, vamos ver. Se você tá vendo esse vídeo é porque... Olha lá, ó. É mesmo, ó. Olha lá. Sede de Eboracum. Achamos. Achamos. Finalmente, mano. O último. Caramba. Que trabalho, velho. Que trabalho. Esse demorou, mano. Na moral. É o último, né? Tinha que dar trampo mesmo. Vamos ver se a gente encontra o que a gente veio buscar, né, meu? Porque, cara, é difícil. Tá aí! Tá aí, mano. Olha só. O último... A última sede dos assassinos aqui na Britânia. Olha lá, ó. O símbolo lá, ó. Tá vendo? Só que, pelo jeito, esse aqui é mais encrenque, hein? Cara, eu vou até... Vou até soltar você aqui. Pera aí. Soltar nada. Vai, vambora. Vai, que música. A armadura tá pra lá, ó. Então deve ser... É... Essa aqui. Só que já vi que tem uma chave ali pra pegar. Mano, nunca é fácil. É sempre um labirinto, tá ligado? E a gente tem que ficar fuçando, fuçando até encontrar. Ó, aqui é tesouro. Ó, mais tesouro aqui. Ó, esse aqui eu não tava nem esperando, meu. Mas vamos lá. Beleza. Uma runa. Legal. Pera aí, pessoal. Beleza. Vamos lá. Tentar saquear tudo que a gente puder. Eu acho que deve ser subterrâneo também o lance aqui, viu? Ou não. O que é aquilo lá em cima? Pera aí. Não, acho que é subterrâneo mais abaixo ainda. Vamos. Aí, ó. Sempre é, mano. Sempre é pela água. Tá fechado. Tá aberto. Bom. Muito bom. Mas aqui ainda não é caras. Olha isso. Que da hora. Quem quer um tapete desse aqui? Pera aí, pera aí. Volta, 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 volta. Mano, olha esse tapetão. Adoraria, adoraria. Tá, vamos ver o que a gente acha aqui. Ah, o tesouro tá aqui já. Ordem de evacuação. Depois da ordem do César Magno Máximo de retirar todas as tropas imperiais do norte, nossa atribuição de permanecer em Eboracum foi consideravelmente enfraquecida. Portanto, tomei a difícil decisão de encerrar todas as operações no norte e oeste da Britânia, incluindo nossa sede em York. Todos os ocultos são, por meio deste, ordenados a retornar às nossas sedes em Londinium e Camulodunum para novas instruções. E como a gente já passou lá, sabe que lá também não ficaram. Vamos pegar aqui. Ah, chave do... Tá. Uma chave para abrir um lugar que tem outra chave. Intruso, procure nas alturas se desejar passar. Não temos mais uso nas ferramentas que fracassaram. Cara, ali tem uma chave. Ah, tem outra chave ali. Ah, aqui, mano. Olha a chave aqui, pô. Belê. Agora sim, galera. Vamos pegar a última peça do nosso traje dos ocultos, mas antes disso... Vamos pegar outras coisinhas, principalmente isso aqui. Não, nem é isso, cara. É o... Peraí, onde tá? Aqui. Beleza. O Códice. Não vou ler de novo. Vamos depois ler no final. Mas vocês podem ir pausando aí. Agora sim. Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Última peça. Túnicas dos ocultos. Finalmente, caras. Finalmente. Cara, finalmente. Então se a gente entrar aqui no inventário... Agora a gente tem a túnica dos ocultos. Cacetada. Cacetada. Claro, não vou mostrar isso aqui agora, em outro vídeo. Porque aqui a gente tá focando mesmo nas localizações, né? Galera, então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. No finzinho desse vídeo eu vou deixar um cardzinho pra que vocês possam ver aí o traje completo, né? Caso você esteja vendo esse vídeo na data em que ele foi postado e ainda não tenha, fica tranquilaço que na descrição do vídeo tem o link lá. E amanhã você corre aqui abrir que vai funcionar, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.